Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma luta, as apostas estão encerradas, fechamos, temos aí 45% de apostas no Velcam, jogando de Guerreiro Despertado, 55% de apostas no Dream Team, jogando de Feiticeira, sucessão, partiu! Vamos lá! Começamos o primeiro round! Primeiro Dream, calamidade, eita, Shift X já entrou, o Velcam já vacilou, escapou do Calamidade ali, mas tomou um Shift X, escorregou no chão e já temos o V puxado, primeira vantagem para a Feiticeira, Feiticeira continua colocando pressão, continua colocando pressão ali para cima, mais uma vez ali, agora foi uma erupção, não conseguiu prolongar a sequência, deixou um daninho ali, mas o Guerreiro foi salvo agora pelo RNG, por enquanto o Velcam não conseguiu fazer nada, a Feiticeira continua explodindo ali, escapou uma atrás da outra, em cima dele, uma metralhadora de habilidades, vai na frente, vai nas costas, o dano vai entrando de pouco em pouco ali em cima da defesa do Guerreiro, opa, foi para o chão, não deu nem para ver como ali o Guerreiro parece que estava defendendo e a Feiticeira caiu sozinha, que estranho, talvez tenha sido um cancelamento ali muito rápido, parecido com o Shift X, está no chão de novo, o Guerreiro joga para cima, é a chance dele de levar para casa, não conseguiu finalizar, a Feiticeira levanta ali só o pó no HP, mas toma logo uma lança depois, acaba tomando a rigidez e o Velcam acaba levando a melhor de qualquer forma, Velcam começou dando um susto aí, tomou um estouro, mas levou para casa, a Feiticeira levanta ali desesperada, vai tentando segurar, mas acaba tomando a lança no peito, com o flutuante ali logo em seguida, com pouco HP, não tinha como tancar, 1x0 para o Guerreiro, vamos para o segundo round. Feiticeira mais uma vez ali agressiva no início. Temos a primeira rigidez em cima da Feiticeira, a Feiticeira pula para cá, pula para lá, bate, 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 o Guerreiro só aproveita uma oportunidade, grebe na cabeça e aquele abraço, lá vem o buff da Awakening para o Velcam, se já estava ruim antes, agora que vai ficar complicado, o menino alegou o acelerador, está a 200 km por hora, 300 km, grebe ali em cima da violação, o dano é grande, mas não prolonga o combo, o RNG deu uma ajudinha, deu uma ajudinha para a Feiticeira, Feiticeira consegue ali agora um bom Dream of Doom, a rigidez entra, ela prolonga ali com a erupção do Shift F, está tudo igual, nenhum dos dois mais tendo a escapar disponível, está no chão de novo o Guerreiro, vai ser explodido, acho que não levanta mais, e a vitória fica com o Dream Team, partida empatada, 1x1. Vamos para o terceiro round? Temos um Shift F ali para cima da Feiticeira, grebe conectado, combo prolongado, acho que é derrubado, acho que não levanta mais, conseguiu escapar ali com pouquíssimo HP, a Feiticeira vai tentando sobreviver, o Guerreiro vai para cima, mais um Shift F, ela vai rotacionando super armadura, já recuperou bastante HP, agora quem está no chão é Guerreiro, será que ela vai virar? Não conseguiu fazer o V ser puxado também, o Guerreiro está de boa, Feiticeira já conseguiu recuperar praticamente todo o HP dela, mais um greve agora do Guerreiro, dessa vez a Feiticeira não arrisca, vê puxado. Continuamos ali, ninguém conecta nada, por enquanto a cotação de super armaduras do Velkan, está impecável, nenhum dos dois mais tem o escape disponível, né? Quer dizer, eu acho que nenhum dos dois usou o escape, na verdade, é o contrário, né? Facada no Bull, jogou para cima, no meio da violação, cadê? What? O Guerreiro parou ali, ficou olhando a Feiticeira no chão, tomou um Shift X agora e finalmente é forçado a utilizar o escape? Como assim? O Guerreiro só precisava dar o último tapa, estava com a vitória nas mãos, não fez nada e a Feiticeira puniu severamente. Está no chão agora a chance dele e aquele abraço agora sim, a finalização vem 2x0, 2x1 para o Guerreiro. Vamos para o quarto round. Vamos para o quarto round. Shift X, Guerreiro no chão, lá vem o tapetinho, tapetinho sombrio, o tapetinho sombrio não perdoa. Mais um Shift X, Guerreiro no chão, não tem mais o V, será que vai ser explodido? Olha o tapetinho, prolongado ali com Down Smash, violação e aquele abraço. Feiticeira violentíssima nesse round, 30 segundos foi o suficiente para ela acabar com a brincadeira. partida empatada, 2x2. A Feiticeira naquela hora lá usou carisma, vocês que não estão ligados. Ela estava com 5 de carisma, aí o Guerreiro ficou, quebrou o Guerreiro. Vamos aí para mais um round, último agora, decisivo. Shift F do Guerreiro, a imobilização em área, Shift X, Feiticeira vai batendo bem ali de todos os lados, conseguiu jogar no chão, a violação entrou, o Guerreiro já foi puxando o V. Primeiro momento é agressivo do Dream Team. Temos um grab ali, pegou no meio do violação. É um perigo aí para Feiticeira usar a violação assim tão perto de uma classe com defesa e grab. Dessa vez ali o Velcampuni severamente, temos... Nenhum dos dois mais tem o V disponível. Guerreiro mantém a defesa ali para cima. Shift F. Está no chão, entrou o Dream of Doom, é a chance. A Feiticeira acho que não viu, prolongou de longe. Pode finalizar agora a violação e aquele abraço à Feiticeira. Aproveita uma oportunidade única. O último hit ali do Dream of Doom caiu. Levou o Guerreiro para o chão, ela vem ali correndo, consegue prolongar ali numa distância absurda e leva pra casa.